Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. A redução da maioridade penal voltou à pauta da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Nos últimos sete anos, 20% das pessoas saíram da extrema pobreza no estado do Pará. O desemprego atinge atualmente 10% da população paraense. Assaltos estão cada vez mais frequentes em Belém. Agora todos os assentos dos transportes coletivos urbanos de Belém são preferenciais. Hoje é quinta-feira, 9 de junho e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando da maioridade penal. A redução da maioridade penal voltou à pauta da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. A proposta de emenda à Constituição 33 de 2012 abre a possibilidade de penalização de menores de 18 anos e maiores de 16 pela prática de crimes graves. A proposta tramita em conjunto com mais três PECs que versam sobre o tema. O que vai ser votado essa semana na Comissão de Constituição e Justiça do Senado é aquele projeto de lei sobre a redução da maioridade penal. O projeto de lei 171, que não poderia ter número mais significativo, para quem não sabe, 171 é estelionato, enfim. E vai ser votado essa semana na Comissão de Constituição e Justiça. Caso seja aprovado, lembrando que já veio da Câmara dos Deputados, já foi aprovada na Câmara em dois turnos. Caso seja aprovado pela CCJ, deve ir em votação no plenário do Senado Federal. E se aprovado nos dois turnos, deve ir para o Presidente da República, no momento o Michel Temer, para que ele sancione ou vete a lei. Além dos crimes hediondos listados na Lei 8.072, de 1990, a redução da maioridade penal seria cabível na prática de homicídio doloso, lesão corporal seguida de morte e reincidência em roubo qualificado. O tema da redução da maioridade penal é alvo de diversas discussões, mas abarca a posição favorável da maioria da população. Você é contra ou a favor da redução da maioridade penal? Eu sou a redução, a favor. Eu sou a favor. Por quê? Devido pelo ato. Se matou, tem que responder, não importa a idade. A favor, reduzir. Por quê? Por vários motivos. Por favor da maioridade penal. Porque a criminalidade está grande e geralmente esse pessoal se aproveita dessa menoridade que existe atualmente para se beneficiar. Eu sou a favor porque a partir do momento que o jovem tem consciência de que ele está cometendo o crime, eu acho que ele pode ser responsabilizado. A posição favorável de grande parte da sociedade é explicada. A população como um todo, ela quer a redução da maioridade penal. Mas eu acredito que ela quer porque se deixa influenciar muitas vezes por argumentos que não deixam muito claro quais são as reais intenções. Vamos lá. Esses menores devem ser colocados em estabelecimentos prisionais separados. O déficit de vaga no estado do Pará é de quase 5 mil vagas. Essas pessoas vão ser colocadas onde? Quer dizer, me parece uma transferência de problema das ruas, porque nós estamos amedrontados. Isso é uma realidade no Brasil inteiro, não só aqui. Estamos amedrontados e queremos a punição desses menores a qualquer custo. Isso é justiça ou é vingança? Qual é o interesse que está por trás dessa redução da maioridade penal? Eu não garanto escola em tempo integral para esse adolescente, eu não garanto as mínimas condições de acesso à educação, cultura, saúde, cidadania, mas ao mesmo tempo eu quero punir. Se isso for aprovado, a gente se afasta de um estado democrático de direito e começa a se aproximar cada vez mais de um estado de exceção. Porque o objetivo não é outro, é punir. Punir de qualquer jeito. Para quem defende que falta rigor na punição prevista ao adolescente infrator pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o advogado criminalista explica. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê sim a punição do menor infrator que comete um ato infracional. E entre as medidas possíveis eu tenho a internação de até 3 anos. Aí talvez o amigo de casa pergunte assim, se questione assim, ah doutor, mas 3 anos é pouco. Ok, vamos fazer uma discussão então de acordo com o Código Penal? O homicídio simples, a pena de 6 a 20 anos. O homicídio qualificado, a pena de 12 a 30. E isso já está assim desde 1940. O fato de existir uma punição tão alta para um crime tão grave, inibe que aconteça homicídio na região metropolitana de Belém, por exemplo? Não. Só para que o amigo de casa tenha uma ideia, a média é de 6 a 7 homicídios por semana. Ou seja, existe uma lei, a lei é severa, a punição é alta e isso não reduz a criminalidade. Por que que justamente a redução da maioridade penal resolveria o problema, se a gente já demonstrou no Código Penal que punição com pena grave não reduz criminalidade? Ainda para o advogado, outras possíveis soluções são passíveis de avaliação, mas falta interesse. Nós temos alguns caminhos a ser percorridos, por exemplo, o primeiro, educação em tempo integral, fundamental. Que você possibilite a esse adolescente uma formação concreta. Que se acabe com estelionato no que diz respeito a Pronatec, a FIES e por aí vai. Outra coisa, as polícias civil e militar precisam de aparelhamento financeiro melhor, suporte técnico melhor, aumento de pessoal. Esse é um outro aspecto. Um terceiro, uma terceira via. É possível, de repente, a gente discutir dentro do ECA o aumento do tempo de internação de 3 para 5 anos. Mas, paralelo a isso, eu sugiro também que a gente cumpra o ECA nos outros aspectos. Porque parece que o Estatuto da Criança serve apenas para punir. O Estatuto da Criança é uma conquista da sociedade brasileira. Então, vamos fazer com que o ECA efetivamente funcione? Sabe qual é o problema disso? É que essas são medidas de médio e longo prazo. E essas são medidas que não angariam o voto. Ao invés de fazer isso, o deputado, o senador, o prefeito, o governador preferem fazer o quê? Discutir uma PEC como essa e o governador e o prefeito preferem construir passarela ao invés de aparelhar melhor uma escola. Prefere gastar 4 anos do seu mandato numa obra que até agora não está pronta, que é a obra do BRT. Por quê? Porque isso capitaliza voto. Educação não capitaliza voto, mas esse tipo de medida, sim. Segundo dados do mapa da exclusão social no Pará, nos últimos sete anos, 20% da população saíram da extrema pobreza no Estado. O índice representa 457 mil pessoas. Os dados foram divulgados pela Fundação Amazônia de Amparo a estudos e pesquisas e faz uma análise sobre a pobreza entre os anos de 2008 e 2014. Segundo o levantamento, no ano em que a pesquisa começou, existiam 2,3 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza. Já no ano de 2014, o número foi reduzido para 1,843 milhões em todo o Estado do Pará. Na região metropolitana de Belém, os números indicam que no ano de 2008, 400 mil pessoas estavam abaixo da linha de pobreza. No ano de 2014, 33% dessas pessoas saíram da extrema pobreza. Cerca de 1,1 mil novas vagas serão abertas na educação municipal em Jiparaná, cidade localizada a cerca de 370 quilômetros de Porto Velho. Até o final de 2016, a construção de três novas escolas deve ser concluída e junto com novos centros educacionais, ofertarão 240 vagas na educação infantil. Para atender alunos de 3 a 5 anos e 864 vagas para alunos do ensino fundamental do primeiro ao quinto ano. Aproximadamente 3,7 milhões de recursos federais serão investidos nas obras. As novas unidades obedecerão os critérios de acessibilidade exigido pelo Ministério da Educação, além das normas de vigilância sanitária para os refeitórios e cozinhas. O Ministério da Ciência e Tecnologia informou que as empresas de telecomunicações não estão autorizadas a limitar os planos de internet fixa. A informação contraria o posicionamento da Anatel, que disse não poder interferir nos modelos de negócios das empresas. O ofício do Ministério da Ciência e Tecnologia informa que as operadoras não poderão adotar práticas de redução de velocidade, suspensão de serviços ou cobrança excedente após o esgotamento da franquia. A medida vale por tempo indeterminado. O documento também informa que a Anatel tem o dever de ampliar os debates acerca do assunto. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. Já está liberado pela Receita Federal a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física 2016. Estão no lote também restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2015. De acordo com o Fisco, o crédito bancário para 1,61 milhão contribuintes será realizado no próximo dia 15 de junho e soma 2,65 bilhões de reais. Do número total de contribuintes do primeiro lote, 1,49 milhão são idosos e 113,076 possuem alguma deficiência física ou mental. Essas pessoas têm prioridade no recebimento. Para saber se teve a declaração liberada no lote, o contribuinte deverá acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receitafone no número 146. O órgão disponibiliza ainda um aplicativo para tablets e smartphones que facilita a consulta às declarações e a situação cadastral do CPF. E agora nós vamos falar de uma situação que tem sido recorrente aqui em Belém. Na última quinta-feira, um incêndio destruiu seis casas na Vila Caripunas, Beira Mar, no bairro dos Jurunas. O incêndio foi de grande proporção e quatro famílias tiveram perda total de suas casas. Os moradores do local estão precisando de doações. Dona Senira Leal estava cozinhando quando chegou a notícia de que a casa vizinha estava pegando fogo. A recordação é de um momento de correria. A mulher foi assim, que nós estávamos merendando aqui a boca da noite, de noite. A minha filha disse assim, eu já vou dormir, eu disse assim, então eu vou fazer uma merenda para nós merendar. Que às vezes nós jantamos, mas às vezes a gente não janta. Aí eu disse assim, não que não tenha, tem, mas acontece que a gente quer uma coisa mais suave para a gente dormir. Aí eu disse assim, eu disse, eu vou fazer aqui a merenda. Ela disse, então faça que eu quero ir embora, eu quero me deitar, eu quero tomar, eu quero me deitar. Aí pronto, eu fiz, aí nós tomemos. Quando acabou ela disse, mamãe, eu já vou, já vou me embora. Aí eu disse assim, então vai. Aí foi na hora que ela desceu, aí ela olhou para cá, ela disse, mamãe, fogo, fogo, mamãe, fogo na casa da Nazaré. Na hora do desespero, os moradores tinham duas preocupações. Tirar as pessoas de dentro da vila e salvar o máximo de pertences que conseguissem. E eu peguei, comecei a juntar meus documentos, estava tudo dentro de uma caixa, assim, de uma coisa. Aí eu peguei e comecei a tirar os meus documentos que estavam na sacola, que eu gosto de pendurar, assim, na sacola, e botar, assim, na parede, sabe. Aí eu tirando, aí veio o menino, disse assim, dona Senina, saia daí, saia, dona Senina, saia logo daí. Aí eu peguei, eu disse, mas meu documento, Maguila, meu documento, meu filho que eu tenho aqui. Aí eu peguei uma truxa de roupa, que eu já tinha coisa, já tinha arrumado para sair, para levar. Aí eu peguei a tolha da roupa, não sei nem quem foi que pegou e levou. Aí eu desci, desci, ele disse, deixa que eu vou levar, deixa tudo aí. Aí eu deixei tudinho lá e fui-me embora. Ainda não se sabe a causa certa do incêndio, mas os moradores acreditam que foi um curto circuito. Aí começou com um ar, deixaram o ar ligado direto aí, aí deu um curto circuito, foi rápido. A largura que a minha mãe viu que estava fumaçando em cima de casa, nós começamos a conseguir salvar alguma coisa, só que passou para a minha casa e queimou metade bem-dezinha de casa. Televisão, roupa tudinho, rede, roupa do meu filho, quase tudo também. Foi isso, foi uma correria doida, foi. Se nós não damos, como se diz aqui, a largura que nós somos todo mundo unido aqui nessa vila, né, um ajuda o outro. Aqui na vila Caripuna de Beira Mar moram 377 famílias e não é a primeira vez que um incêndio como esse ocorre. Dessa vez foram queimadas seis casas, sendo que quatro tiveram perda total de todos os materiais. A gente pode ver aqui as consequências desse incêndio. É um incêndio que se alastra muito rápido, porque a maioria das casas da vila são de madeira. Tem essa vila, tem outra, tem outra por aqui por trás. Então essas que ficaram por trás, pegou na parede, aí tiveram que subir no telhado para jogar água, quebrou as telhas. Como a dela aqui, né, queimou um pouco da parede, quebraram as telhas. Essas coisas todas aconteceram pelo desespero, né. Neste momento, a união da comunidade fez a diferença. Desde sexta-feira, os moradores da vila estão trabalhando na reconstrução das casas que foram destruídas. É uma parede de casa, já fizemos a parede, o quarto da minha mãe já. Aí estamos só acabando de fazer janela, o resto do banheiro queimou também tudo de casa. Estamos trabalhando direto, direto, direto mesmo. Além da perda total das casas, alguns moradores também tiveram prejuízos por causa da fiação elétrica. Ficou tudo escuro, né, aí aqui em casa não tinha a luz. Aí nós corrimos tudo, aí eu perdi minha televisão, duas televisão, meu freezer que queimou. De acordo com os habitantes da vila, até agora a Celpa não foi restabelecer a energia elétrica. Não vieram até agora, não vieram. Aí o meu irmão foi e deu um jeito aqui, porque eu estava no escuro, já estava com três dias, no escuro aqui. Aí o meu irmão foi e ligou para mim, lá no porte. Aí eu e o vizinho ainda ficaram brabo com ele, ainda quiseram brigar com ele. Porque nós estávamos no escuro aqui, sem condição. A gente liga, liga e não querem vir. Até agora não apareceram para ajeitar. E está aí o fio, olha, tudo queimado, né. Ontem ainda saiu fogo, daí ainda. A FUNPAPA, Fundação Papa João XXIII, informou que está auxiliando as famílias prejudicadas com a ação de emissão de documentos e programas sociais. Já veio o CRAS, já veio a FUNPAPA, o bombeiro vieram fazer a perícia. Estamos aguardando ainda a despesa civil, que ela ligou, disse que vem. E também ela quer marcar uma reunião com a comunidade, com o povo e com alguns órgãos para ver como é que a gente faz, porque já são o terceiro incêndio aqui na vila. Aqui nesse espaço onde a gente está, que também faz parte da Vila Caripundas Beira Mar, também ocorreu um incêndio. No dia 3 de maio, sete casas foram incendiadas. Só que até agora, nada foi reconstruído. Para reconstruir as casas e poder voltar à rotina, os moradores estão precisando de doações. Com certeza, como se diz aqui, não vou mexer tão cedo aqui, como se diz, eu falei. Porque hoje em dia é para mexer numa casa de ovenaria, o cara já gasta de madeira, que está muito caro de madeira ainda, né. Um pouquinho de madeira que nós compramos para casa, aí já foi dinheiro para caramba já. As maiores necessidades são madeiras para ajudar na reconstrução da casa, móveis, roupas, alimentos e fiação elétrica. Mas qualquer ajuda é bem-vinda. Qualquer doação é válida, né. O que a pessoa trazer é válido. Eles estão aceitando, né. Algumas pessoas já doaram fogão, uma já mandou uma cama, porque realmente eles perderam tudo, queimou tudo, porque não deu tempo. Ela me disse que só deu para tirar a filha e sair correndo com o marido da casa. O meu neto aí, que coisa, ele está precisando de uma doação. Se puder ir dar para ele, queria que desse um colchão para o filho dele dormir, uma cama para o filho dele dormir. Coitada, ele dorme numa camazinha toda quebrada. Tem vezes que a mãe que leva a pregar, pregar, pegou coisa, né. Aí eu disse assim, se fosse uma coisa, doava uma cama, já estava mais que ótimo, né. As doações podem ser entregues na FUNPAPA, que fica localizada na Avenida Nazaré, número 489, ou na Associação dos Moradores da Vila Caripunas, na Rua dos Caripunas. Depois da reunião realizada entre o Sindicato Rural de Santarém e órgãos de segurança pública para coibir o roubo de gado em Santarém, no oeste do Pará, agora foi a vez dos comunitários discutirem formas de combate aos crimes que vêm ocorrendo principalmente nas regiões de Ituqui e na grande área do Maicá. As lideranças de 20 localidades se reuniram para elaborar um documento que será entregue ao Ministério Público. Esta é a terceira discussão sobre o roubo de gado. O objetivo é cobrar mais segurança nas propriedades com a ajuda das Polícia Civil, Militar, Capitania dos Portos, Secretaria de Meio Ambiente e IBAMA. O desemprego que atinge muitas capitais brasileiras atinge atualmente 10% da população paraense. Em um ano, o Estado teve um incremento de quase 75 mil desempregados, resultando em 820 mil paraenses sem ocupação formal. No primeiro trimestre do ano, a taxa de desemprego cresceu no Estado do Pará. Isso é o que mostra a pesquisa divulgada essa semana pelo IBGE. De acordo com o órgão, o índice no Estado passou de 9,2% de janeiro a março de 2015 para 10% este ano. Em números, o Estado perdeu 820 mil postos de trabalho. A pesquisa mostra que o quadro também é crescente na região metropolitana de Belém, onde o percentual de desocupados alcançou 13% nos primeiros três meses do ano. No primeiro trimestre do ano passado, os números eram de 13,4%. O maior número foi registrado na indústria geral, que caiu 13,5%, e na construção, com redução de 6,7%. Além do desemprego, o aumento nos preços de produtos estão cada vez mais frequentes, como em Macapá, onde os consumidores se mostraram surpresos com o aumento no preço do feijão, entre os tipos mais populares consumidos na capital amapaense. O valor do quilo varia entre R$ 7,29 e R$ 7,50. Os preços de outras marcas de feijão podem chegar até R$ 10,98. As mais recentes altas aconteceram no mês de maio, período que apontou acréscimo de 8,01%. E com a situação de desemprego, muitos brasileiros estão recorrendo a financiamentos e empréstimos para tentar quitar suas dívidas, fazendo novos empréstimos e com juros mais altos. O cheque especial, por exemplo, pode ser uma opção, mas com a taxa de juros elevada, o custo pode ser muito alto e a dívida pode duplicar. Antônio Júnior busca equilibrar a renda mensal com os gastos para evitar ficar no vermelho ou mesmo ter que recorrer ao crédito bancário. Porque eu faço um controle muito rigoroso das minhas contas. É tudo na ponta do lápis, porque se não for assim, não dá certo. Mas nem todos são como Antônio. Muita gente se endivida fazendo empréstimos bancários e utilizando o cheque especial. É importante ressaltar que o uso do cheque especial é aquele tipo de crédito a ser utilizado em 30 dias. O que acontece? Geralmente a maioria de nós acabamos utilizando desse recurso e passamos mais de 30 dias para pagar. É válido usar? É. Mas para quem precisa, em até 30 dias. Lembrando que quando você passa desse período, além de você pagar a taxa normal, que é de 30 dias, ainda vão incidir outras taxas e mais a taxa de juros. Por isso que muitas pessoas acabam entrando num ciclo vicioso. Dona Antônia é aposentada. Já precisou fazer empréstimo para pagar uma conta urgente, mas acabou se endividando um pouco mais. Eu também fiquei pagando todos os meses, adiantou quase nada, né? Só adiantou um pouco porque paguei aqueles que estava devendo. Marcílio chegou a pagar três vezes o valor do empréstimo. Parcelei de três anos, 36 vezes, né? Antônio também sentiu no bolso os juros do empréstimo. Tentei recorrer pela caixa econômica e não consegui facilmente, não. Mas depois que eu consegui para pagar foi uma luta, né? Dados recentes do Banco Central apontam que em maio a taxa de juros do crédito especial subiu 232% ao ano. É o maior patamar em 20 anos. Essa taxa só perde para o rotativo do cartão de crédito, que é de 360,6% ao ano. Juntas, essas duas formas de empréstimo são as mais caras do país. A taxa de juros, aliás, do nosso país é uma das taxas de juros mais altas do mundo. E nós temos que lembrar que esse ano nós estamos vendo uma crise na economia. Então, requer que as pessoas tenham cautela em adquirir esses tipos de crédito, esses tipos de empréstimos. Ela paga muitos juros. Vale a pena o planejamento financeiro? Vale a pena parar, diagnosticar, entender como é que está o seu orçamento? Muito mais válido do que você entrar num ciclo vicioso e perigoso de crédito. Fazer o planejamento financeiro nem sempre é simples, mas é necessário. Planejamento, né? A palavra de ordem. E a gente já tem seis meses do ano. Então, esse seria o momento ideal. Para, faça o seu diagnóstico, ponha no papel com tudo que você está gastando. Relacione com a sua receita. Veja quais são as mudanças de hábitos que podem fazer com que a pessoa gere um equilíbrio financeiro. E até mesmo depois daí, começar a poupar parte desses rendimentos para que quando ela precise de uma determinada quantia, ela já tenha guardada, sem que ela tenha que recorrer a esse tipo de modalidade de crédito. Neste mês de julho, muitas pessoas recebem a primeira parcela do 13º e se preparam para quitar algumas dívidas. Nesse momento, mais uma vez, é importante planejar. O que é interessante é que, se você se encontra em uma fase de superendividamento e isso vai te auxiliar a sair desse endividamento, vale a pena. Agora, também não adianta você pegar essa parcela, não fazer um diagnóstico, não entender como é que está o seu endividamento, porque lá na frente você de novo vai se endividar. Ou seja, é uma solução que não vai realmente trazer, digamos assim, benefícios concretos para esse endividamento. E você pode fazer parte da produção do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou reportagens para o nosso WhatsApp, o número é 988023444 e assim fazer parte da produção do Nazaré Notícias. E você acompanha ainda nesta edição, assaltos estão cada vez mais frequentes em Belém. Todos os assentos dos transportes coletivos urbanos de Belém são preferenciais. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando sobre as estatísticas de assaltos. Nos últimos dias, Belém viveu a sombra de ondas de assaltos, tanto a residências como em locais públicos. Os registros feitos por câmeras mostraram a violência com que esses crimes são realizados. O último registro foi em uma lanchonete na rua dos Mundurucus. A sensação de insegurança é grande, mas a Polícia Militar aponta estatística de redução desses crimes. Nesta reportagem, vamos ver orientações sobre prevenção. Nos últimos dias, a imagem do roubo em uma lanchonete na capital paraense circulou nas redes sociais. Há alguns meses, foram as cenas fortes de pessoas caídas no chão após um assalto em um ônibus na Avenida Senador Lemos. As imagens geram nas pessoas a sensação de insegurança, mas a polícia garante que os números têm reduzido. Nos últimos meses, nós estamos conseguindo reduzir, em relação a 2015, a incidência de furtos e roubos em Belém como um todo. O programa de redução da criminalidade do sistema de segurança pública prova isso. Os números estão aí para comprovar. Essa redução tem acontecido mês a mês, mas nós ainda vemos fatos que chamam a atenção, de roubos que colocam a prova à segurança pública, que necessitam ainda de uma maior atenção do sistema de segurança pública. Atualmente, os crimes mais comuns são cometidos em motocicletas. Em Belém, nós temos uma variação dos roubos, mas uma grande quantidade é realizada utilizando a motocicleta, que é um veículo mais barato, um veículo de grande mobilidade, um veículo acessível às pessoas e muito utilizado pelo crime para a prática de delito, porque ela é um veículo rápido, que em poucos minutos a ação criminosa consegue ser realizada a partir dessa mobilidade que a motocicleta propicia. Os vídeos mostram os assaltos a ônibus e estabelecimentos comerciais que não são tão simples, mas acontecem. Por vezes, a própria estrutura do estabelecimento, ela acaba propiciando facilitações para a prática do crime. Nós estamos desenvolvendo um trabalho em parceria com os lojistas, com o comércio em geral, justamente para orientar esses estabelecimentos quanto à diminuição desses riscos. A Polícia Militar realiza diversas ações que buscam coibir a prática dos roubos. A Polícia Militar utiliza também o Comando de Missões Especiais para reforçar as áreas de policiamento mais críticas, o Comando de Policiamento Especializado com as suas unidades. Essa saturação se dá por meio de ações como operação bloqueio, revista a ônibus, revista a transportes alternativos como vans. O ponto focal disso são as motocicletas, não mototaxistas, motocicletas em que estejam duas pessoas. Bicicletas também são utilizadas na prática do delito e nós focamos nossas ações nesse sentido, empregando motocicletas também de policiamento, viaturas, homem a pé, bicicletas temos também, base móvel, o monitoramento por câmeras e trabalhando de acordo com a estatística e essa informação preciosa que a comunidade nos entrega. Mas a PM alerta sobre a importância do próprio cidadão se prevenir. Os dados apontam que os criminosos planejam os crimes e avaliam esforço, risco e lucro. Por isso, escolhem vítimas vulneráveis. As vítimas mais frequentes são as mulheres, o público feminino que, porventura, está sozinha, bem vestida, portando bolsas, portando celulares. Por vezes, de manhã cedo, ele também costuma preferir os estudantes, que também têm seus celulares, têm suas mochilas. Quanto ao horário, o horário mais comum é o final da tarde, de 18 às 23 horas, por conta das pessoas que vêm do trabalho para casa, das pessoas que vão de casa para as faculdades, datas próximas ao final do mês, em que existe uma maior circulação de dinheiro, por conta dos pagamentos de funcionários, vésperas de feriados, de grandes feriados, em que as pessoas, às vezes, procuram as agências bancárias para sacar dinheiro. Nós devemos buscar sempre aumentar o esforço para ele, aumentar o esforço como? Exemplo, se aquela moça, aquela pessoa, o sexo feminino precisa se deslocar de casa para a faculdade, tentar estar em grupo, não sair sozinha do seu local de trabalho, procurar estar sempre acompanhada, evitar ruas escuras, portar sua bolsa à frente do corpo, não exibir o celular. O celular é um item no mundo em que os criminosos estão em busca. Se eu tiver que usar o celular, se eu tiver que usar o WhatsApp, se eu tiver que realizar uma ligação, procurar um ambiente seguro para o fazer. E a melhor forma de se defender é não ser eleito pelo criminoso como uma vítima vulnerável. Nesta sexta-feira, dia 10 de junho, encerra o prazo para o pagamento do licenciamento de veículos confinar de placas 74, 84, 94, que não tenham multas de trânsito. O licenciamento anual pode ser pago em qualquer agência bancária. Os proprietários de veículos que ainda não receberam boleto podem emitir a guia para pagamento no site do DETRAN, www.detran.pa.gov.br. Dirigir um veículo com licenciamento atrasado é considerado infração gravíssima, prevista no artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro. Se o motorista for flagrado nessa condição, ele pode ser multado, ter o veículo retido, além de sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação. O prazo final para o pagamento do licenciamento é nesta sexta-feira, dia 10 de junho. E agora vamos falar de saúde. Hoje é Dia Nacional de Imunização. Foi através das campanhas de vacinação que se alcançou a erradicação da varíola, a eliminação da poliomelite, o controle do sarampo e da rubéola. A expectativa agora é livrar as próximas gerações de mulheres do câncer de colo de útero com a vacinação contra o HPV. Aqui em Belém, apenas 20% do público-alvo foram vacinados. A meta é imunizar 46.363 meninas, mas apenas 9.608 receberam a dose da vacina. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a campanha de imunização contra o HPV está muito abaixo da meta aqui na capital paraense. Apesar das campanhas e da vacina estar disponível em postos de saúde e em escolas públicas, apenas 20% das meninas entre 9 e 13 anos de idade foram vacinadas na capital paraense. A estimativa do Instituto Nacional do Câncer é que 16.340 novos casos da doença podem surgir no Brasil este ano. Em 2016, foram estimados 1.970 casos aqui na região norte, 820 no Pará e 260 em Belém. Proporcionalmente, a região norte tem a maior incidência, com cerca de 23 casos para cada 100 mil habitantes. E agora nós vamos falar de direitos. Agora todos os assentos dos transportes coletivos urbanos de Belém são preferenciais. A medida foi instituída em lei e já está em vigor. A Lei 9.216 foi sancionada pela Prefeitura de Belém na última segunda-feira. A partir de agora, os passageiros devem ceder o lugar para pessoas que tenham prioridade. Para a aposentada Carminha Helena, a medida deve beneficiar principalmente os idosos. Foi muito boa, porque eu acho que valorizou mais as pessoas. Apesar de os pesares, eu não tenho nada que me queixar da idade que estou. Muito bom, sou muito bem respeitada. Então, eu acho que foi válido. Quando os idosos entram nos ônibus, tem alguns que não cedem os assentos, ou os assentos estão lotados, e eles não podem, não tem espaço para entrar. Aí acabam que tem que esperar o próximo ônibus, ele vai demorar a chegar. Nesse meio termo, os idosos não têm condição de ficar em pé esperando o próximo ônibus chegar. Antes da lei ser aprovada, eram preferenciais somente os assentos amarelos e os que ficam antes da roleta. Agora, com a nova lei, são preferenciais todos os assentos do ônibus. Para gestantes, idosos, mulheres com crianças de colo, obesos e pessoas com deficiência. Quem trabalha dentro dos ônibus presencia frequentemente a desplicência na hora de ceder o assento para passageiros prioritários. O cobrador Alexandre Barroso acredita que a lei só irá funcionar de fato, se houver conscientização dos usuários. Vai depender muito também da população. Eu vejo muito os idosos, tanto na frente, sentados, mas as pessoas não têm uma atitude de dar o assento, nada. Aí fica difícil. Às vezes a gente até chama atenção, mas a gente acaba sendo coagido pelo passageiro. Porque não tem educação e se sente ofendido pelo simples fato de a gente pedir para dar preferência ao idoso. Acontece muito. Mas a gente faz o quê, né, mano? Cada um tem uma cabeça, né? As empresas e concessionárias de ônibus também devem se adequar à nova medida, fixando placas informativas nos veículos em locais de fácil visualização. Em casos de desobediência da lei, os motoristas podem intervir na situação. Em relação a essa lei que foi aprovada de todos os assentos serem... É com exclusividade, né? Talvez melhorem, né? Melhorem até mesmo para eles que precisam, né? Tenham essa dificuldade. Às vezes pessoas novas ocupam o lugar deles. E eu acho que vai ser bem. Essa lei vai ser bem aceita, sim. A lei já está em vigor e tem caráter educativo. Ou seja, a punição é apenas a desocupação do assento. A medida foi aprovada, não só por quem será beneficiado. É legal para o lado dos idosos e... Alguns empresários podem reclamar devido à arrecadação monetária diminuir. Mas como no caso vai beneficiar a população, eu creio que vai ter um aval melhor da população geral de idosos. Porque todo mundo vai ficar velho um dia. Então, é até legal. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Santa Maria do Pará, o dia será parcialmente nublado. Não há previsões de chuva. A temperatura mínima será de 23 graus e a máxima pode chegar a 32. Em Coroatá, no estado do Maranhão, a sexta-feira terá tempo encoberto com previsão de chuviscos. A temperatura varia entre 26 e 32 graus. E em Vigia, no nordeste paraense, o dia será fechado. Há possibilidade de chuva passageira durante todo o dia. A temperatura mínima varia entre 24 e a máxima chega aos 33 graus. As centrais de abastecimentos do Pará levará o projeto Seasa Perto de Casa para o estacionamento da Universidade da Amazônia, localizado na Alcindo Cacela, bairro Dilmarizal, aqui em Belém, amanhã. A feira começa às 7 horas e vai oferecer uma variedade de hortifúgios de grangeiros, como frutas, legumes e hortaliças, além de farinhas ofertadas a preços de custo. Além da comercialização dos produtos, esta edição do programa terá o espaço Seasa Saúde, com degustação de sucos detox, orientação nutricional, verificação de pressão e dicas para manter hábitos saudáveis feita por estudantes e profissionais da Universidade. O Universo do Cinema é tema de cursos do Sesc Boulevard em Belém. Técnicas, memórias e estímulo à produção cinematográfica serão trabalhos em dois cursos e uma oficina ministrados este mês no espaço. Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, a sétima arte sempre está em evidência aqui no Sesc Boulevard. Só que esse mês, o Sesc preparou uma programação especial que envolve alguns cursos e oficinas voltadas para o cinema. O Márcio Campos aqui comigo, ele é técnico de artes visuais aqui do Sesc para dar todos os detalhes para a gente. Márcio, deixa a gente entender como é que foi que vocês tiraram um pouquinho essa programação só de exibição para também trabalhar esse outro lado? É, justamente a gente está pensando na produção paraense. A produção paraense, ela já tem uma certa efervescência na cidade, tem uma produção significativa e a gente resolveu esse mês investir mais na formação e diminuir um pouquinho a parte da exibição. E para a formação, a gente elaborou três cursos que são muito bons, vão chamar bem a atenção do público. Um curso, ele fala sobre o cinema brasileiro, vai falar um pouco sobre esse universo da cinematografia nacional no nosso país. A gente vai ter também um curso de produção de baixíssimo custo e isso é muito legal porque a pessoa vai poder até filmar com o celular. A gente vai estar mostrando como se pode produzir um curta filmando com o celular, fazendo uma edição e ter uma história de qualidade porque acima de equipamentos, o que é interessante é ter um bom roteiro, uma ideia legal para se produzir uma história bem contada. E teremos também um outro curso que fala sobre cinema expandido. Esse curso já é um curso mais conceitual. Ele vai buscar desde referências lá do Elliot Sica, que trabalhou muito com videoarte, com conceitos de cinema, que ele foge mais dessa linha tradicional do mercado, com roteiro de início, meio e fim. Ele cria outros caminhos. Então, esses três cursos são cursos que podem vir procurar, vai ser muito bacana mesmo. E fora isso, a gente tem uma programação sempre, como sempre, grande no Centro Cultural, na área de literatura, na área das artes visuais, na cultura popular também, na música. O único que não está aberto ainda é o de cinema brasileiro porque é só lá no fim do mês. Mas os outros dois que eu falei já estão abertos, algumas vagas já foram preenchidas, então corram e venham logo, porque vai ser muito legal. Agora, Márcio, qualquer pessoa pode participar desses cursos? Sim, qualquer pessoa. A gente não tem, na verdade, um pré-requisito. O usuário que a gente chama é a pessoa que não possui a carteirinha do SESC, não é da área do comércio, ele pode se inscrever também, ele paga uma taxa única, um valor simbólico. E os comerciários que têm a carteirinha do SESC, eles podem vir e se inscrever, que é gratuito. Agora, para quem quiser participar, acompanhar toda essa programação, além da internet, o SESC fica localizado? Ah, sim, o Centro Cultural SESC Bolevar, ele fica aqui na Bolevar Castilhos, França, bem em frente à Estação das Docas. Não tem como errar, eu convido todos a virem prestigiar aqui e participar. Tá certo, Márcio. Obrigada pelas tuas informações. E a gente lembra, Marcos, que esses cursos sobre cinema, eles iniciam a partir do dia 14 de junho. Para quem quiser ir mais detalhes, basta conferir aqui na sede do SESC. Agora eu volto aí no estúdio, é com você. Quem trafega pela Avenida Conselheiro Furtado, esquina com a travessa Padre Eutíquio, já deve ter percebido uma mudança na sinalização do local. A Secretaria Executiva de Mobilidade Urbana de Belém implantou recentemente uma faixa de travessia com dispositivo sonoro no trecho. A equipe da TV Nazaré conversou com as pessoas que utilizam o serviço. São apenas 18 segundos. Os semáforos sonoros são dispositivos que auxiliam os pedestres na travessia de ruas. A sinalização é ideal para cegos e idosos. Mesmo assim, falta conscientização da população. Às vezes não passa 10 segundos, né? A gente se perde no tempo do semáforo, mas às vezes tem um companheiro que dá uma força para a gente e a gente consegue atravessar, né? Mas é difícil, não é boa, não é fácil, não. Os motoristas não estão respeitando esse sinal. Quando fecha para nós, eles avançam direto. Já aconteceu até, eu sei, quase atropelado por carro, por moto, por bicicleta. Nós fizemos até uma semana passada uma educação de trânsito para que as pessoas respeitem esse sinal. Não só esse, mas todos os sinais que temos para atravessar, porque a gente precisa. Independente de enxergar ou não, nós somos cidadãos. A gente precisa do nosso direito de ir e vir. De acordo com a CEMOB, em Belém, existem apenas três esquinas sinalizadas com semáforo sonoro. Estas são a Avenida José Bonifácio com a Rua Paz de Souza, onde existe um fluxo intenso de pessoas idosas, a Rua Conselheiro Furtado, esquina com a Presidente Pernambuco, e mais à frente, na mesma rua, na esquina com a Rua Padre Eutíquio. Este último foi instalado há alguns dias para atender os deficientes visuais que frequentam o Instituto José Álvares Azevedo. A escola está funcionando temporariamente na Rua Padre Eutíquio, pois o seu prédio está em reforma há mais de um ano e não há previsão de entrega. Nesse espaço que nós estamos funcionando, improvisado temporariamente, nós estamos tendo uma grande dificuldade. Por quê? A CEMOB atendeu uma solicitação nossa e colocou um sinal sonoro, por sinal, na Conselheira com a Padre Eutíquio. Qual o grande problema que nós estamos enfrentando? É porque esse sinal não é respeitado. Além da imprudência dos motoristas, uma das principais reclamações a respeito dessa sinalização é o tempo para fazer a travessia. O tempo é pouco se fazer a travessia. Contudo, não se respeita o sinal. Antes de ontem mesmo, eu estava fazendo a travessia com uma pessoa vidente, a nossa diretora, e a moto parou em cima da gente. Ele avançou o sinal. Na volta, um carro. Ou seja, o meu relato, a minha experiência, isso acontece constantemente. No Instituto Álvares de Azevedo, estudam 300 alunos, todos deficientes visuais. O professor conta que o desrespeito com a sinalização faz com que muitos alunos optem por fazer uma travessia arriscada. Tanto é que eles já não estão mais querendo usar este sinal, apesar de estar o sinal sonoro, mesmo com o tempo reduzido, mas não estão mais querendo fazer uso. Por quê? Porque o risco de vir acontecer um acidente, o risco de morte, está cada vez mais próximo. Então, o que é que eles fazem? Eles procuram se deslocar de forma mais complicada, pedindo ajuda aqui na frente, que também não é certo para poder fazer essa travessia. Para quem precisa de serviço de sinalização sonora, há necessidade de que ele seja estendido para mais pontos da cidade. O nosso dia a dia não é aqui. Aqui a gente vem para estudar, vai embora. E o nosso dia a dia é no nosso trabalho, escola, outros locais que a gente não tem um sinal sonoro. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, envie para o nosso WhatsApp, o número é o 988023444. Se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho